Você pode sentar elegante, isso, e esticar as pernas lá na frente. A nossa atividade agora vai ser para a gente treinar como que a gente fica elegante, para a galera ir na mão da freia, não fica assim, não fica na praia tomando sol, só quando está de férias, então a gente vai treinar as posições feio e elegante, combinado? E feio, elegante, sorriso, mostra o lado do diamante, feio, elegante, sorriso, puxa o botinho, feio, E feio, elegante, e feio, elegante, continuo, feio, elegante, e feio, elegante. Na praia, no balé, e na praia, e no balé. É uma atividade para os pezinhos, porque a gente não pode esquecer que bailarina faz pé de palhaço, quando está em pé no chão, assim, e quando a gente está sentadinha, é janelinha aberta, a gente não pode esquecer, então é pé de bailarina, pé de boneca, os dedos acordam lá para o técnico, pé de palhaço, fechou, fechou, e volta para a pontinha. Vamos falar todas juntas. Pé de bailarina, pé de boneca, pé de palhaço, fechou, fechou. Pé de bailarina, pé de boneca, pé de palhaço, fechou, fechou. Pé de bailarina, pé de boneca, pé de palhaço, fechou, fechou. Pé de bailarina, pé de boneca, pé de palhaço, fechou, fechou. Vamos tocar pontinho? Lembrando que essa atividade, a gente pode fazer sentadinha no chão, mas a gente não pode esquecer da postura, antes disso a gente treinou o feio elegante, a gente não treinou a praia, a gente está em balena, a gente tem que ficar muito elegante para fazer as atividades no chão. Vocês amam a sementinha, então a gente vai cantar a música todas juntas e fazer os barulhos de chuva, de flores, combinado? Batendo as atlinhas Uma sementinha plantada no chão Dormiu o sono sossegado e bom Veio a chuva com a tssssss O sol brilhou E a sementinha mexeu, mexeu e acordou Esticou os braços, estava muito apertado Olha a pontinha Ele levantou os galhos e ficou ajeitado Só no braço Nasceu, subiu no varal Cheinha de flores, alegou o quintal Tra-la-la-la Tra-la-la-la-la Para a gente esconder, a gente vai esconder a nossa varinha, a nossa estrelinha Vai esconder E quando a gente esticar, a gente vai levar ela lá no céu Para ela voltar junto das irmãs dela Que moram lá no céu, combinado? E esconde, dede, estira o cacau 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 A gente vai sentar em cima do pezinho Assim E aí, tem que ter uma distância assim Para a gente dar conta de pegar a florzinha Que a nossa dupla vai estar segurando Tá bom? Lembrando que a gente tem que olhar para a nossa dupla Agora a gente vai fazer a amarelinha de bailarina A gente vai treinar aquelas posições Que a gente sempre faz aqui no balé Usando as florzinhas Aí vocês podem inventar alguma coisa para usar Para colocar no chão Tia Thais Elas podem fazer as florzinhas em casa? Podem Elas podem adaptar com o que elas tiverem Agora Vamos lá Quando tiver uma florzinha A gente vai pisar Com o pezinho de palhaço Impostando o calcanhar com o calcanhar E bolinha pequena lá na frente Quando tiver duas florzinhas A gente vai pisar Com a perna aberta E abraçando uma bolinha grande Com a perna aberta A gente vai fazer todas essas coisas em casa Depois que a gente terminar de fazer nossas atividades e brincadeiras de balé A gente juntar todos os materiais que a gente usou e guardar Para ajudar a nossa mamãe, nosso papai a manter a casa em ordem A gente vai fazer outra brincadeira que vocês adoram Que é o clipe A gente vai pisar em cima da nossa florzinha E a gente não pode sair dela por nada Porque a florzinha está plantada no vaso Se sair, a florzinha vai quebrar Então, sem sair do vaso E aí, quando está a primavera A florzinha começa a crescer e fica bem linda E quando está o inverno, que é a chuva A florzinha fica pequenininha Bem, bem pequena O máximo que conseguir sem tirar o alcanhar do chão E quando for a primavera A gente vai esticar Está bem relevante E chuva, 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 chuva Primavera Não pode fechar Não pode fechar, sempre pertinho Chuva, chuva, chuva Primavera A gente pode cantar junto Vai, chuva, chuva, chuva Primavera Vai, chuva, chuva, chuva Primavera E a gente vai ativar E a gente vai ativar Contar com o time barulhinho E tentar encostar o dedo O mais longe possível Tá bom? Seis, sete Fala de um gatilho Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé E bailarina E cabeça, ombro, joelho e pé Joelho e pé Joelho e pé Cabeça, ombro, joelho e pé Agora a gente vai fazer uma brincadeira muito legal Que a gente pode chamar também a mamãe, o papai Que a gente vai em casa para brincar com a gente Como nós somos bailarinas, nós somos artistas E a gente faz apresentações no palco e várias coisas Então assim, a gente tem que estar com um rosto bem alegre Se for uma música leve E se for uma música que a gente está fazendo leão A gente tem que estar bem feroz Então a gente vai treinar as expressões faciais Que também a gente pode fazer em casa É um material super facinho, é de ar Super facinho de fazer O rostinho a gente faz com caneta E fica uma gracinha para a gente brincar com o nosso irmão Com a nossa mãe, com os nossos amigos em casa Vamos lá A tia vai colocar uma música Como é que a gente faz sério, meninas? Assim, bem bonito E essa expressão Amor, feliz? Ela está muito feliz Tão feliz que ela está até com os olhos fechados E essa, triste? Não Ela não está triste Ela está mais do que triste Ela está cansada Ela tem até umas olheiras aqui Como que a gente fica com cara de cansada, gente? Cada um fica cansado de um jeito, né? E essa, a mulher Triste Triste é fácil E esse? Com raiva Como é que eu faço com a mãe, gente? E esse? Chocada Assusto Ai meu Deus E esse? A mulher Tranquilha, simpática Em casa Fazendo um balé Treinamos exercícios com a mamãe Essa é a nossa cara de feliz fazendo balé em casa E essa, aluna? Nada Nada Aí Então, a gente pode fazer em casa Todas essas expressões Para a gente treinar Quando tiver uma coreografia A gente já está treinada Triste Se tiver alguma coisa de susto também Raiva Cansado Tem várias coisas para a gente treinar em casa Lembrando que Terminou de fazer atividade Junta Para ficar guardadinha Nossa casa no mar Gigante Agora Conta uma história para vocês Tem que prestar muita atenção Porque essa história É Muito divertida Mas só prestar atenção Para o que a gente fazia, gente Ó Era o cristalho do gigante E ele Ele morava Num lugar muito alto E no jardim Ele queria Algumas flores E frutas Para enfeitar A festa dele Porque os convidados Iam chegar E ele não podia Deixar a casa sozinho Então ele convidou Na verdade Ele pediu Para as pequenas criaturas Que moravam Lá embaixo Lá 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 Era Uma floresta Encantada Onde tinham Pequenas criaturas Que se chamavam Fadinhas Belarinhas E aí A tarefa Delas Era pegar Flores E frutas Para o gigante Levar Para a festa De aniversário Dele Então tinha que ser Tudo na pontinha Do pé Bem elegante E o mais Cáculo possível Dobrando Esticar o joelho Bem rapidinho Porque aí Ia dar certo A festa do gigante Ia acontecer E quem vai ser o gigante? O gigante vai ser a prof Pode recolher Todas as flores E frutas A pele Vire rapidinho E quando a gente Recolhe E acompanhar Pelo chão Recolhe o que está Bem longe Vai parceira De novo Recolhe o que está Bem longe Do outro Para você treinar Bem rapidinho Pequenininho Rapidinho Aí Vocês vão ter que Ficar bem Assim Fazendo a pontinha Bem alta Bem alta Puxa Eu sou a padarinha E a tia Que é o tia Vamos trocar Tia Aí A gente vai ter que Levantar muito Muito Lá no ar E vai entregar Tá aí Ele é Uma história De folclória Que às vezes A gente aprende Na escola Às vezes Não Sempre A gente aprende Na escola E aí É o seguinte Saci é um menino De uma perna Só E ele tem Um gorro Que Protege A gente Dos perigos Da floresta Ele mora Na floresta Onde tem A cuca A mula Sem cabeça Vários perigos E ele Deu uma menino Na floresta E o saci Perdeu O gorro E agora Como é que a gente Vai fazer A gente vai ter que Pular Por toda a floresta Com uma perna E depois Com a outra Para procurar O gorro Do saci E ajudar A gente tem Que assim Usar Um espaço Todo que tiver Na sala Da nossa Casa Porque a floresta É bem Grande Vai Fular Muito Até encontrar Todos os gorros Do saci E o gorro Do saci É vermelho Então você pode usar Uma coisa Vermelha Que você tiver Na sua casa Para ser o gorro Do saci E já Pular com uma perna E depois Para a outra Achei Achei Vai pulando Por toda a sala Da sua casa Lembrando que O pézinho Vai lá No joelho E a gente Tem que pular Bem alto Continua pulando E mostra o gorro Para quem tiver De menos A gente vai juntar A luna pode juntar E agora Nossa A água Estou muito triste Porque eu estou morrendo De saudade De vocês Estou ansiosa Para a gente voltar logo E treinar Todas as nossas Brincadeiras De repente A gente Consegue fazer Uma apresentação No teatro Eu não sei Vai depender De como Vai ser o decorrer Das notícias Por aí Mas vocês Tem que ficar Ligadinhos Nas páginas Do estúdio Instagram E Facebook Qualquer dúvida Vocês podem mandar Mensagem No WhatsApp Nós estamos Sempre atentos E de olho Em todas as notícias E assim que possível A gente vai voltar Correndo Para vocês Beijo Tomou Revolução Revolução